Glória, de fé em fé, de milagre em milagre, de certeza em certeza, de conquista em conquista, a luta vem, mas a vitória é certa, a doença vem, mas a cura é certa, a porta está fechada, mas ele vai abrir a porta. Eu não sei como está o meu ouvido aqui nesta noite, mas se você está me ouvindo, está entendendo aquilo que eu estou pregando, se prepare porque vai acontecer milagres, milagres, milagres na tua casa. E por que pastor? Porque Deus trabalha em parceria com você. Pega o amor de alguém e fale para ele, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha em parceria com você. Como assim pastor? Você entra com a ação? Ele entra com o milagre. Você entra com a fé? Ele faz o sobrenatural. Você aprende os pães? Ele multiplica. Remove a pedra? Ele ressuscita. Toca no manto? Recebe a cura. Você pede e Deus te dá. Você bate, a porta se abre. Você canta. Ele expõe. Deus te dá. Deus vai marcar a tua vida aqui nesta noite. E se você entende isto, faz barulho de aleluia. Pega a mão pra cima. Abre a boca. Abre a boca. Deixa o rei. Deixa o rei. Deixa o rei. Deixa o rei. Quem tem glória na glória. Quem tem aleluia. Aleluia. Deixa o rei. Jesus. Renovar a tua fé nesta noite. Receba o rei. Receba o rei. Receba o rei. Ele fica. A abaixada na água. Recebe nesta noite. Recebe nesta noite. Recebe. Enquanto você adora, ele te fortalece. Enquanto você adora, ele te cura. Ele te nova. Ele vai abrindo a chuva! Sabe aquele jeito que você está cansado? Cansada de bater muitas portas? Não é que sejam erradas Mas é porque existem coisas que somente Deus pode fazer demor Aqui é um quadro como este Estamos em acordo um dia dizendo É hoje! Repita comigo isso! É hoje! Sabe o que é certeza de fé? É hoje! Eu vou parafrasear o pensamento dela Eu já bati tantas portas da vida Para tantos médicos Ajuda Até hoje Nada Eu vou ao encontro de Jesus de Nazaré Eu sei que eu estou triste Mas eu volto para casa Eu sei que eu estou doente Mas eu volto para casa Eu sei que eu estou rindo Mas eu volto para casa E eu vou para casa Eu quero saber quem é que vai pagar Eu quero saber quem é que vai pagar Quem é que vai estalar Quem é que vai dirigir Quem é que vai cantar Meu encontro é apenas E se eu não somente tocar na órgula dos seus vestidos Eu serei curada desta minha enfermidade Este é o poder da fé A fé não te isenta de passar por crises A fé não te isenta de passar por lutas De passar por provas A fé te ajuda a vencer a crise A vencer a doença A vencer os vícios A vencer os demônios A receber a família de volta A vencer os vícios Este é o poder da fé Eu vou de um jeito Mas eu volto de outro jeito Entendendo? Você só sai daqui da mesma forma Se você quiser Aprenda isto Deus não trabalha em cima Das suas necessidades Se entrou aqui um caos Sofrendo Tribulado Tribulado Doente Ainda assim Deus Não faz nada Se você não permite Deus age em cima Da sua fé Para suprir As suas necessidades Para seguir a trabalho Rápido, irmão Tem fé aí com você nesta noite? Tem fé que não roubem o meu de nós? Tem fé para receber o milagre nesta noite? Tem fé para sentir o toque Extraordinário do Espírito Santo Deixa eu ver Se tem fé comigo Pegue as tuas mãos Abre a boca nesta noite Deixa Cristo Renovar a tua vida Agora Receba nesta noite Receba nesta noite Receba nesta noite Esta igreja aqui Está envolvida em um modo profético E quem tocar na óvula de Jesus Cristo Pela fé Vai sentir poder 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 Pega na óvula de Deus E fale para ele Toca nele E sente ele Sente ele E toca nele Toca nele E sente ele Sente ele E toca nele Vai tocando e vai sentindo Vai sentindo e vai tocando Vai tocando e vai sentindo Vai furar pra calar Calar pra chanar Vai sentindo e vai tocando Deus está renovando o teu povo nesta noite Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Deixa a unção de Deus Envolver a tua É de calabaxão Mure calabaxão Cristo martou Esta reunião Para mudar A história Que você está vivendo A primeira coisa As bênçãos De Deus São completas Para a tua vida E para a tua família Que pena comigo As bênçãos de Deus São completas Porque Cristo Não faz nada Pela metade A cu desta mulher Atingiu As três Esferas do homem Eu falei o que? As três Esferas do homem Corpo Alma E espírito Primeiro O seu corpo é curado Aquilo que era para ela Um fluxo Constante Diário De perdas De morte Parou E ela sentiu O seu corpo Está sendo curado Daquele Tem muita gente Que vai começar A sentir Que está sendo curado Agora Se ela sentiu Você também vai sentir A partir de agora Se ela sentiu Você também vai sentir A partir de agora Depois Uma alma Cheia de marcas Cheia de estigmas Foi completamente Curada Porque a paz De Cristo Renou Sobre as suas emoções Ele falou Vai te Em paz Em terceiro lugar Ela teve O reencontro com Deus Seu espírito foi renovado Sabe o que significa isso? Vida abundante Jesus Não faz nada Pela metade A bênção é completa A salvação é completa A cura é completa A vitória é completa A restauração é completa Pegue as duas mãos Porque eu vim profetizar Que a cura vai ser completa A libertação vai ser completa A saúde vai ser completa Se prepare Deus vai reescrever A história Da tua vida E da tua família A bênção de Deus Vai ser completa Para a tua vida E para a tua família Celebre nesta noite Celebre nesta noite Sinta o renovo de Cristo Recebe da graça Recebe fé Para que você caminhe mais uma milha Recebe esperança Porque Deus vai te devolver Tudo aquilo que você quer Vai sentindo a presença de Deus Vai sentindo a graça poderosa do Senhor Estamos debaixo da nuvem profética do Todo-Poderoso A unção de Cristo A unção de Cristo Depois é sobre nós Eu sinto a unção de milagres aqui nesta noite Que sentem comigo e estrelas do Senhor Aleluia Vai sentindo A bênção é completa Deus está falando Com alguém aqui nesta noite A bênção é completa A cura é completa A libertação é completa A libertação é completa A vitória é completa O testemunho vai ser completo Sabe porquê? Sabe porquê? Tem gente Que Chega de uma forma E está do mesmo jeito É porque não tem sensibilidade Para sentir A doação De Cristo Dentro da sua igreja Olha o que ela falou Se eu tô somente Tocar Ela falou pegar Pegar uma coisa E tocar outra E tocar Está ligado A sensibilidade Você não precisa de muito nesta noite Para atrair a presença de Deus Só precisa ser sensível A presença do Mestre Jesus Ele é mais do que uma crença Jesus É uma presença Bona rosa Quem está sentindo Nesta noite Quem está sentindo A presença Do Vida Galilé Eu vou orar pela tua vida Mas eu sinto Uma unção gloriosa Aqui em nosso meio Eu vou orar pela tua vida Mas eu quero que você sinta A presença de Cristo Desde a tristeza Lá pra fora Aqui dentro Ele está presente Ele quer renovar tua vida Renovar tua vida Restorar As tuas feridas Então se alegre pra eles Abre a tua boca Se entrega pra eles Deixa Cristo Vida Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Comigo Você Até entrou aqui Doente Está vendo? Sendo física Mas é espiritual Assim como esta mulher Saiu Da presença de Cristo Sarada Eu profetizo Que você Sairá Curado Nesta noite Assim como esta mulher Chegou a tribulada Mas saiu com paz Eu profetizo Paz na tua vida Paz na tua alma Paz na tua família Paz na tua casa Receba paz em nome de Jesus Receba paz em nome de Jesus Sai a tristeza Sai a depressão Sai a tristeza Sai a amargura Sai a amargura Receba paz em nome de Jesus E receba paz Receba paz em nome de Jesus Receba paz em nome de Jesus Sabe uma coisa Sabe uma coisa que me chama Muito a atenção Na história de vida desta mulher É que ela estava sozinha Repita comigo Sozinha Doze anos Doze anos Sabe o que é isto? Você não sabe talvez Às vezes você passa por uma Dificuldade Que é botar na crise Por pouca coisa Doze anos Sozinha Mas ainda assim Ela não Desiste De Lutar Eu entendi, pastor Você vai entender agora Luta pela tua vida Luta pelo teu milagre Luta pela tua saúde Luta pelos teus filhos Luta pela tua esposa Luta pelo teu marido Luta em nome de Jesus Amém 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 Eu orar com você agora Amém Deus em nome de Jesus Amém Amém Meu ministro Cura sobre os teus filhos Amém Amém O milagre sobre os teus filhos Amém Amém Sobre aqueles que acreditam Amém Sobre aqueles que creem Amém Amém Em nome de Jesus Como esta mulher que sentiu Naquele momento Que eles sintam nesta hora Em nome de Jesus Amém Que eles sintam um toque Que eles sintam uma alegria Que eles sintam um novo Que eles sintam uma paz Que eles sintam alguma coisa dos céus Mas que eles sintam agora Agora Sente em nome de Jesus Sente em nome de Jesus Sente em nome de Jesus Sente o renovo Sente a alegria Sente a cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu que apreendo Toda doença Nesta noite Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Receba Não, não e nem 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 Obrigado.